... bem mais para realizar o mesmo serviço se dispensarem o terminal eletrônico e forem direto ao caixa. A conclusão é de uma pesquisa do PROCON estadual. Pela pesquisa, o fornecimento de extrato mensal nos terminais de autoatendimento custa R$ 1,30 em um banco e R$ 5,55 em outro, variação de 326%. A tarifa para saque de conta salário ou poupança vai de R$ 1 a R$ 2,50, variação de 150%. Para os técnicos do PROCON também ficou claro que o consumidor que dispensa o terminal e vai direto ao caixa também paga mais caro. A diferença em média chega a 50%. E se o cliente quiser um extrato mensal, por exemplo, e for direto ao caixa, a surpresa pode ser ainda mais desagradável. A tarifa chega a ser 175% mais cara. Quando percebeu que o peso das tarifas estava prejudicando o orçamento, esta consumidora fez questão de mudar de hábito. O dinheiro estava sumindo. Aí eu fui e tirei o dinheiro todo de lá. Era a tarifa que estava cobrando. Então, eu vou pegar o dinheiro todo de lá.